Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vou começar mais um vídeo hoje para o canal. Agora já é parte da tarde. Não gravei para vocês de manhã porque eu estava na correria com as coisas do Isaac. Hoje começou a aula, né? Que hoje é quarta-feira, dia 5. Então começou as aulas hoje. Então a parte da manhã eu deixei para me organizar as coisinhas dele, terminar de organizar, tudo certinho. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma saída. Vou lá comprar o resto dos pisos que faltou para terminar ali a parte da piscina ali em volta. E vou mostrar um pouquinho para vocês. Vou pegar o piso mesmo que era. Aí eu estou pensando, gente, eu não sei que piso coloco no chão. Se eu continuo igual da piscina ou se eu troco. Eu vou ver ainda certinho e vou falar com vocês, tá? Então é isso. Vem para mais um vídeo. A minha casa, deixei a louça lavada do almoço. Aí eu só vou dar uma catada depois, na hora que eu chegar. Eu vou dar uma faxina nos meus armários e na minha geladeira. Porque amanhã eu vou fazer compras. Então daí fica meio corrido. Então eu já vou deixar adiantado e limpinho. E vou mostrar para vocês eu limpando, tá bom? Então vamos. Daqui a pouco eu volto e gravo mais um pouquinho. Um tabu de chuva. Aí aqui está assim. O meu marido está terminando de fazer. Eu vou dobrar com esse tapete que eu recolhi para me guardar. Aqui também tem uns caquinhos. E para catar as roupas que eu estou lavando, gente. Está uma baguncinha que vocês não têm noção. Mas fazer o que, né? Tudo obra de construção é bagunça. Não tem jeito. Então eu vou colocar meu tripé aqui. E já vou começar a dar uma ajeitada aqui. E já vou começar a dar uma ajeitada aqui. E já vou começar a dar uma ajeitada aqui. Se inscreva. Se inscreva. Aí aqui dentro, gente, eu vou tá arrumando minha dispensa. Vou mostrar pra vocês. Eu limpando a geladeira, a dispensa, pra eu fazer a comprinha do final de mês. Que tá bem bagunçado, bem desorganizado, olha. Então eu vou tá organizando, colocando em ordem aí nessa limpeza, nessa faxina com vocês. Se inscreva. 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 Tchau, tchau. 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 Tinho, gente, ó, geladeira limpinha, não tem nada, gente, porque eu vou comprar amanhã as coisinhas. Aí depois eu mostro pra vocês como é que eu vou organizar ela certinho. Aqui tem um pouquinho de loucinha que eu tirei daqui de dentro da geladeira, então eu vou lavar. A hora que não tiver loucinha, eu lavo ali, porque meu tanque tá muito sujo e não dá pra mim ficar lavando coisa de geladeira lá que tá cheia de areia. Então, gente, já lavei todas essas partilheiras aqui da porta, tá todas limpinhas, lavei com detergente e buchinha. Ficou bem limpinho dentro da minha geladeira. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a organização da minha dispensa. Ignore, porque não tem nada, gente, faz dois meses que eu não faço compra mesmo mensal, eu só vou comprar um picado. E esse mês eu já vou fazer. Ó, daí eu vou colocar tudo organizadinho e depois eu vou mostrar pra vocês certinho como que ficou minha compra organizada. De material chegou quatro caixas de piso, ó, do mesmo piso que eu vou usar ali pra gente terminar, que a gente começou. Aí meu marido também me pediu pra mim comprar quatro silicone transparentes, eu não sei onde que ele vai usar, gente, eu acho que é na beirada dele da piscina, em volta. Aí ele comprou dessa daqui, tá bom? Aí três suporte de colocar a luzinha, dessa daqui branquinha, ó, só que daí ele não quer esse daqui de dentro, que não presta. Ele já tem a pretinha, igual aquela ali, ó. E vai colocar esses três aqui, pra ficar bem bonitinho, organizadinho. E chegou um cimento também. Então, por enquanto é isso que eu queria mostrar pra vocês. E se tiver mais alguma coisinha, eu continuo, que agora eu vou levar o material escolar do Isaac lá na escola dele. Que tá aqui em casa ainda, que a gente tem que levar, que é muita coisa, não dá pra mandar na mochila. Então é isso, gente. Organizando, gente, esse material de escola do Isaac. Pra mim tá levando lá na escola, ó, que a sacolinha rasgou, que é muito peso. Essa daqui eu vou levar assim mesmo. E essa daqui eu vou ter que trocar, que tá com muito peso. E eu vou organizar pra me levar. Então daqui a pouco eu vou levar lá. Aí depois eu não sei o que eu vou fazer mais. Qualquer coisa eu mostro minha jantinha pra vocês. E assim vai, tá bom? Gente, vim mostrar pra vocês mais esse tapete maravilhoso que a minha mãe fez, gente. Gente, amarelo com cinza e branco. Ele tá muito, muito lindo. Confesso a vocês que esse é o que eu tô com mais medo de colocar no meu banheiro pra não sujar. Porque é bem clarinho. Só que eu acho que eu vou colocar depois que acabar a obra aqui em casa, né? Que não faz muita poeira. Aí ela colocou essa florzinha com essa pérola maravilhosa. E aqui atrás, pra vocês verem, ó, o acabamento é super bem acabado. Tem os biquinhos que decora. Fica muito lindo, muito fofo, gente. Tô amando cada detalhe desse tapete. Minha mãe caprichou muito. E eu adoro esses tipos de bico, gente. Porque eu acho que dá um... Deixa o tapete muito lindo esse biquinho. Deixa delicado. E eu gosto de tá mostrando pra vocês, então, gente. Esse é mais um tapete que minha mãe fez. E espero que vocês gostem também. Logo, logo vocês vão ver no meu banheiro. Eu voltei aqui pra falar com vocês um pouquinho. Acabei de tomar o banho. Agora eu vou dobrar um monte de roupa pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Tem tudo isso aqui de roupa pra dobrar. Vou começar agora. Pra mim depois fazer a gel. Tchau. 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 Gente, já guardei as roupas que estavam ali em cima da mesa. Só ficou aquela blusa ali que tá quase secando. E eu já tô fazendo a janta. Tá tudo prontinho. Já lavei a loucinha. Então, gente. Eu já tô fritando o alho pra mim fazer o meu purê. Ignora a cor do fogão que tá fritando carne. Aí eu vou dourando o alho. Aí aqui tá minha batata já amassadinha. A alface também já tá lavadinha que eu já lavei. Aí eu só misturo ali. Coloco o leite e um temperinho. Já tá ótimo. Já tá ok. Então é isso, gente. Que eu vim mostrar pra vocês a minha jantinha de hoje. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele gostei. Se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí